Porque o Havaí, por mais que ele seja o time que não ganhou ninguém até agora, você entra todo arrumadinho, você entra com o time todo escuriambado, igual você entrou aí, mesmo com um monte de craque dentro do time, você não vai ganhar do Havaí. Por quê? Porque tu escalou as peças que você tem, pô, preciosas, num lugar errado. Então, assim, processo é isso, é você entender aonde que você coloca as peças certas para que essas peças te ajudem a melhorar o teu processo, para que essas peças façam com que você ganhe o jogo. Você só ganha o jogo e se joga. Quando você joga, você tem que entender como que você vai jogar. Você tem que saber a regra do jogo. Como é que esse jogo funciona? Como é que eu vou fazer? Quem é que eu vou escalar? Em qual lugar? Onde que cada pessoa vai render mais? Como que eu vou dividir o meu time? Então, assim, o marketing, ele tem essas peculiaridades. Você, na hora de fazer o marketing, você tem que entender aonde que entra cada peça desse jogo. Como que essas peças se encaixam? Onde que elas vão render mais? Como que tua equipe vai trabalhar? O que cada um vai fazer? Beleza. Uma coisa que a gente ouve falar, e talvez algumas empresas já façam, e eu, de repente, muitas pessoas que estão me vendo aqui, que vão me ver, já usam dentro das suas empresas, é criar lá uma forma de você documentar o que as pessoas fazem em cada função dentro da tua empresa. Isso é importante você ter para que você depois possa dar treinamentos, para que depois você possa trazer outras pessoas, essas pessoas tenham um material que ajudem elas a escalar mais rápido. E você, documentando todas as funções, você começa a entender como que teu time está jogando, aonde que joga cada um, o que cada um faz, aonde cada um entra nesse processo. Como eu falei ontem, hoje o marketing moderno, a gente tem o marketing, entregando em vendas, um NQL. O que é um NQL? É um lead qualificado por marketing. Esse cara que recebeu todas as informações de marketing, chegou no setor de vendas pronto para comprar. Para que eu passe esse cara dentro desse processo todo, dependendo do tamanho da empresa, dependendo do processo, dependendo das estratégias que você usa, dependendo de um monte de fatores, se a tua venda é complexa, se a tua venda é complexa, você vai ter várias pessoas impactando nesse processo. Você não vai ter só o marketing e só a vendas. Você vai ter um CS, você vai ter uma pessoa que vai custar, vai cuidar do sucesso do cliente. Você vai ter uma pessoa que vai fazer a pré-venda, você vai ter uma pessoa que vai fazer o primeiro contato da análise, você vai ter outras pessoas que desenvolvem ex-artes, você vai ter pessoas... Ou seja, se você tem uma equipe grande, você vai ter que pensar grande, como uma equipe grande, para você ordenar e coordenar tudo isso. Se você tem uma equipe enxutinha, você e mais dois, um vendedor e uma pessoa para te ajudar, beleza, você está ali no teu controle, mas quando isso escala, você perde produtividade, você tem a automação para te ajudar nisso. Beleza, mas tudo isso que você faz, você precisa de um processo para te ajudar. Pela manhã, eu conversei com o Anderson, não sei nem se ele está aí, eu conversei com o Renato, o Renato estava me contando que ele contratou aí uma ferramenta, e essa ferramenta gerava até alguns leads para ele, mas quando esses leads chegavam no processo dele, ele não sabia muito bem o que fazer, e por muitas vezes deixava de falar com essas pessoas e não dava feedback e tal. Quando você não entende como é que você monta o teu processo, o que você tem que fazer quando o lead chega no teu processo, é natural que você se perca, porque você não tem o caminho, você não tem a direção, você não sabe o que você vai fazer, você não sabe os próximos passos. É o mesmo que você jogar xadrez contra o cara que é campeão de xadrez. O cara que é campeão de xadrez, ele está pensando 10, 15, 20, 30 jogadas na tua frente, enquanto tu está pensando naquela ali. O que eu faço agora? O cara moveu o cavalo, vai pegar meu rei, eu preciso tirar o rei daqui. E o cara já está lá na frente sabendo se tu botar o rei para lá, ele vai fazer não sei o que, se tu botar aqui, se tu botar ali, ele já tem as jogadas na cabeça dele. A estratégia que o cara montou, ela está baseada em quê? No entendimento que ele tem de como que as coisas funcionam, de como que são os processos. Voltando lá no Renato, o Renato me falou que ele gerava alguns leads, mas esses leads também não eram os leads que ele queria, ele queria os leads melhores, ele queria os leads que comprassem, só chegava a leads que não tinha fit com o negócio dele e tal. Então, beleza. Então, assim, para finalizar, eu falei para o Renato o seguinte, Renato, é legal você entender de ferramentas, é legal você entender de cursos, é legal você entender de Facebook Ads, é legal você entender de um monte de coisa, mas não adianta você entender de um monte de coisa, se você não tem um processo, é legal você ter um processo, esse processo é o que vai te ajudar a entender como que você encaixa cada peça em cada lugar que tem que ser encaixado, para que as coisas funcionem. Lembra lá do jogo de futebol? Não adianta nada eu ter um monte de craque no time, e eu não colocar os caras onde eles têm que jogar, eu colocar os caras lá atrás para defender o gol, se o que eles tinham que fazer era estar lá na frente atacando, fazendo gol. Para e analisa, como você tem feito na tua empresa hoje? Você nem tem entrado em campo, tem perdido por WO? Você entrou em campo, mas contratou as ferramentas, mas não entende muito bem onde elas se encaixam? Ou você já está voando? Você já tem um processo, já entende das KPIs, já faz as coisas todas que você tem que fazer, já tira as métricas dali de tudo que você faz, entende como a tua empresa funciona, consegue medir de onde vem cada lead que entra no teu processo, já traqueou esse lead. Marcos, o que é traquear? Traquear é entender o caminho do lead até ele chegar no teu processo.